Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal HECompacta e no vídeo de hoje, iniciando em 2023, falaremos de Blender Bean. Você que já é de casa, sabe o roteiro, curta, compartilhe e comente, agora comente aí. Você já teve contato com o software Blender usando o plugin Blender Bean? Se você já teve, comente aqui a sua experiência e se você não teve e vai conhecer agora essa ferramenta, eu recomendo aí você já também tirar suas dúvidas, como funciona aqui e ali, que durante o ano eu vou trazendo aí diversos tutoriais. É claro que a versão ainda não é tão beta assim, ele é alfa, ou seja, ainda tem muita coisa a ser desenvolvida, muita coisa ainda para vir, mas é claro, já vamos abordar. Você que é novo e está caindo de paraquedas e não está entendendo nada do que eu estou falando e nem me conhece, recomendo aí você se inscrever no canal HECompacta e também acessar o site hrcompacta.com para que você possa conhecer mais sobre o uso de softwares livres, como FreeCAD Bean, Blender Bean e outros outros softwares como Project Libre também, que eu trago durante tanto no canal como também nos cursos da HECompacta, para que você aperfeiçoe seu conhecimento nesses softwares. Bom, vamos para a tela? Vamos aqui falar do Blender Bean. No caso aqui, o Blender Bean, como eu reforço, é um plugin extra do Blender. Então, para isso, você precisa instalar o Blender na sua máquina. No caso aqui, vamos pegar aqui o Downloads e nós temos um detalhe muito importante, que é os seus instalações. Ele faz a instalação, aqui no meu caso ele já reconheceu o Windows, mas se você usa o Mac, Linux ou outras versões, está tudo aqui disponível também para você fazer o download. Beleza? Pela Steam, pelo Linux, aqui tudo correto. Requerimentos, tá? Se você... qual é a máquina ideal para você rodar o Blender, tá? Vamos lá, deixa eu aumentar, deixa eu traduzir aqui para vocês. No caso aqui, requisitos mínimos, perdão, requisitos mínimos. Um CPU com cores de 64 bits, 8 GB de memória com Full HD. USB, ou aqui é caneta, tal, isso aqui não precisa, é o mouse, teclado, não tem problema. E uma placa gráfica de 2 GB de RAM, pelo menos, tá? E um computador de pelo menos 10 anos de idade. Reforçando aqui, eu vou trazer bastante, porque teve uma... Eu consegui fazer um pre-grade naquela minha máquina, E agora, vamos conseguir trazer recursos aí do Blender, tá? Então, de verdade, vocês vão ter bastante material de Blender, até para questões de renderizações. Agora, se você quer investir pesado, se o seu foco vai ser só o Blender, aí você pega um computador de CPU de 64, tá? Um de 8 núcleos, 32 GB de memória RAM. O ecrã aqui é uma tela maior, aqui de 2.500 por 1.400. Aqui, caneta, botão, essas coisas, é o mouse, teclado, tá? E uma placa gráfica de 8 GB de memória, tá? No meu caso, está no meio termo aqui, vamos dizer, no meio, está com 8 GB de memória, com, no caso, uma placa de 4 GB, beleza? Então, vocês vão ver que vai rodar fluente, vai rodar renderizações, tudo durante os vídeos aqui do canal. Agora, para instalar o Blender Beam, como funciona, o que é o Blender Beam de fato, tá? Vamos lá, que é o foco principal desse vídeo. Lembrando que eu vou explicar também sobre como importar arquivo XML no Blender Beam, tá? Como meus últimos três temas aí do canal foi sobre importação IFC, tanto para o FreeCard, outro explicando gestão de projeto dentro do FreeCard, agora eu vou explicar no Blender Beam uma parte disso, beleza? Vamos lá. No Blender Beam, vocês, logo no site aqui, blenderbeam.org, vocês vão ver aqui várias informações, tá? Ou vocês têm a riqueza de informações, autores, fazer, gerar desenhos 2D, estrutural, tá? Então, tem, basta, ó, fazer projeto map, né, hidráulica, elétrica, fazer planejamento de obra, tá? No Blender Beam, você tem diversas ferramentas que estão em constante desenvolvimento. Por que eu vou falar isso? Recentemente, o Blender Beam, ó, na comunidade OSHARC.org, eles têm a... Opa, aumentei o coelho aqui. Fechar aqui. O coelho é o símbolo do Blender Beam. Bom, vamos lá. Esse link que eu vou deixar na descrição, vocês podem conferir todas as atualizações que vão sendo feitas durante os anos, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, sobre as questões de desenhos 2D, de questões de elaboração de projeto map, né? Ó, desenvolvimento de cronograma de obra, visualização 3D aqui, né, da renderizada. Então, muitas informações. Reforce, né? Enquanto o FreeCard, ele é bruto, no Blender você já consegue deixar um pouco estilizado com algumas coisas, tá? E aí, vai vindo algumas informações, ó. Por exemplo, aqui é a construção de um telhado, de uma escadaria com toda a informação aqui de espelho, do tamanho do piso e tal. As questões vêm aumentando, né? Vêm melhorando, né? Por exemplo, aqui já é uma coisa mais experimental e tal. Melhorias no 4D, melhoria também no BCF. É outro requisito que eu vou trazer aqui durante o canal, sobre o BCF também, no FreeCard, como usar. Aqui são alguns materiais e tal. Aqui é muito mais... Quem acompanha aqui é mais a parte técnica, tá? Os desenvolvedores, principalmente, que gostam de colaborar com o projeto. Só que tem um X da questão aqui, que eu vou trazer o porquê que eu não trouxe antes, né? Sobre o Blender Bean. E também porque eu não vou trazer tão maciçamente os conteúdos. Ou seja, eu não vou pegar pesado nesse conteúdo. Por quê? Vamos pegar essa frase aqui. Vamos pegar essa frase aqui. Vamos traduzir ela aqui. Como de costume, o Blender Bean, Admos, é um software alfa. Mas esta versão pode ser significativamente mais alfa do que habitual. Quando nós vamos para o download, aqui no Blender Bean, você vai ter aqui, ó, alfa software, good luck, have fun. Ou seja, você vai ter boa sorte em se divertir. Beleza? Com o software alfa. Ou seja, ele que está no modelo alfa. O que é isso para um desenvolvimento? Para quem é arquiteto e engenheiro aí, que não conhece muita parte da programação. Quando nós falamos de um software alfa, quer dizer que ele não está pronto. Ele está em versão... Quando a gente chega na versão beta, ele já é, por exemplo, rodável. Assim dizendo, posso, né, usando essa linguagem, essa linguagem, rodável na sua máquina e também nos seus projetos. Você já consegue desenvolver projeto ou coisa do tipo. Por exemplo, quem já conhece o Workbank... Está passando um avião, não sei se está pegando o som aqui. Mas vamos lá. Se o Workbank Planner Bean, que nós temos disponíveis no nosso curso Fricade Bean Map, e também vai ter no individual, no site hrecompacta.com, você vai ter a versão beta. Ou seja, você vai conseguir desenvolver o projeto. E é claro que ele já está com o MVP pronto. Ou seja, o mínimo do produto viável. Então, eu já consigo lá montar o cronograma, importar um cronograma e gerar a simulação de ópera. Está funcionando. Enquanto na versão beta, ele só está alimentando as informações. Olha, eu quero uma ferramenta que faça isso. Pô, eu preciso de uma ferramenta que gere o telhado assim, assim, assado. Eu quero que quando eu desenhar o telhado e definir as águas, ele magicamente apareça todas as animações do telhado. A ripa, o caibre, o terça, todo o detalhe. Então, essas informações vão sendo alimentadas e vão sendo usadas pelos desenvolvedores. Então, quando nós vamos para o FreeCAD em comparação ao Blender Bean, nós temos uma evolução muito grande. Só para você ter uma ideia, o FreeCAD já tem, desde 2018, 17, que já tem um foco total para esse tipo de montagem de projeto. Já existia o modelo ARC, a bancada ARC, e aí foi aperfeiçoada incluindo os atributos IFC, que aí veio a bancada Bean. Agora, o Blender, ele tem o quê? Acho que um ano só de obra em desenvolvimento. Então, muita coisa ainda está por vir. Então, enquanto o outro já está completando aí três, quatro, cinco anos no mercado, indo para seis anos no mercado, que é o Workbank Bean, No caso, o Blender Bean está há um ano. Então, realmente, é um progresso. É importante acompanhar, acompanhar essas evoluções e já testando o que é possível, o que é entregável. Agora, para fazer execução de projeto no momento, eu sinto que é melhor trabalhar com o FreeCAD. Como eu falo, o FreeCAD é bruto. Você quer a informação, você monta ali tudo, mas a renderização, aí você joga para o Blender. Beleza? E eu vou mostrar aqui a importação e como funciona. Vamos para a instalação primeiro, que é o caso aqui. No meu caso, eu instalei no Windows. Agora, se você for instalar no Mac e tal, tem desses dois modelos, você tem que pesquisar qual é o mais adequado para a sua máquina. E aqui tem o para o Linux também, para você baixar. E aí, você vai instalar e vai baixar ele e ele vai encontrar uma ferramenta, uma pasta zip para você instalar. Só que lembrando, você vai ter que fazer o seguinte. Quando pegar ali na pasta da load, baixou ali, você pega esse arquivo zip e salva ele num arquivo onde você quase não vai mexer nada. Nunca. Por exemplo, ah, não vai salvar em documentos, em My Documents. Não, não salva. Salva num arquivo, num drive C ou nem no play drive salve. Salve num drive C. E aí, você cria uma pasta. Por exemplo, eu aqui, na minha situação, vou abrir aqui, eu tenho o C e eu criei o download softwares. Então, aqui eu tenho o do FreeCard, tem o do Krita, que eu uso aqui para as edições de vídeo, o OBS. Então, eu salvei tudo aqui e eu instalei, eu coloquei ela aqui. Eu deveria até colocar aqui um extra. Na verdade, tem uma pasta aqui chamada esse que eu deveria estar ali. Mas, de qualquer maneira, está ali. O que eu vou fazer para instalar ela. Vamos abrir aqui o nosso Blender. Lembrando, o meu Blender está na versão 3.4. Aqui, no nosso momento de instalação. Deixa eu vir aqui, Blender. Baixar. Ele está na versão 3.4.1, que é a mesma que eu estou agora. 3.4.1. Beleza? Bom, abri aqui. No meu caso, ele já está instalado, mas eu vou dar o procedimento. Aqui, você vai em editar, preferências. Você abriu o Blender, editar, preferências. E aí, você vem aqui em Addons e vai instalar ele. Você vai clicar em Install aqui e vai procurar a sua pasta. Vai aqui em Download. No meu caso, aqui, ele já está aqui. O Blender está aqui. E aí, eu dou em Install Addons. ele vai carregar e vai voltar para essa tela normal que está aqui. Aí, você vai digitar Beam. Normalmente, ele não vai ficar selecionado isso aqui. Ele não vai ficar marcado. Então, você vai marcar ele. E aí, ele já vai reportar. Você não precisa reiniciar o Blender. Você não precisa. No momento que você importar, ele já vai gerar a informação. Eu, por cuidado mesmo e por costume mesmo, eu, nesses tipos de manutenção, reforma, que eu faço no software, seja ele visual, seja ele de alguma extensão que eu aplico, eu sempre prefiro reiniciar o software. Então, aqui no caso, eu apliquei, fechei e deu ok. Eu reinicio o meu software. Se você não quiser, você pode usar normal que já está funcionando. E onde você certifique que está funcionando. Está vendo essa gota com uma bolinha aqui no canto? Eu vou pôr Cenas Properties. Quando você clica aqui, ele já vai ter aqui as informações. IFC Project Info, IFC Project, aí tem o esquema, tal, todas as informações métricas, volumes, IFC Project Setup, Projeto IFC Collaboration, IFC Quality Control. Então, quando você vê todas as informações, o BIM Integrations, você já tem a certificação de que qualquer arquivo IFC será lido. Então, reforçando aqui o procedimento da instalação, só para vocês entenderem. Instala o Blender, após instalar o Blender, você vai instalar ele aqui. aí você instalando, você baixando, na verdade, você vai pôr uma pasta de segurança, vir aqui em Edit, Preferências, e aí você dá um Install, e aí dá para pesquisar depois o BIM e habilita ele aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Só um ponto importante aqui nas questões do BIM, do Blender, BIM. Quando ele tem aqui a instalação, guia de instalação, tá? Se qualquer dúvida você tiver ainda de acordo com o meu vídeo, tá? Tá aqui as explicações dele, tá? Então, como eu falei, aqui reforça que o nosso plugin foi instalado. Beleza? Aqui tem algumas informações de como desinstalar, coisa do tipo, e aí vem mais uns detalhes aqui, tá? Que durante o vídeo eu vou, durante outros vídeos, eu vou trazer. Agora vamos importar um arquivo IFC. No caso aqui, eu tô com esse arquivo que vocês viram no meu vídeo anterior, que eu vou abrir ele no Blender. Funciona da seguinte maneira. Eu venho aqui, o Blender, eu vou pegar esse collection, essa coleção aqui, e vou ocultar ele aqui. E agora, vocês estão vendo aqui na nossa guia. Eu vou deixar até um pouquinho maior, porque vai ser o foco maior aqui. aqui na nossa guia, quando você vai abrir um projeto novo, você vai dar aqui, Load Project. Vai carregar, ele vai pedir a pasta. Eu vou pegar aqui, Casa Horto, que é o projeto lá que eu fiz no FreeCard. Vou pedir pra carregar. Gerou. Beleza? Agora deixa eu puxar aqui pro canto. E aí, eu tenho a nossa peça toda aqui. Então, do jeito que eu tenho lá no FreeCard, tá vendo aqui, ó, tá todo o telhado, tudo aqui certinho. A mesma coisa que eu tenho lá, tenho aqui. A única coisinha que ficou errada nessa exportação, que aí eu terei que entender o que seria, é a questão da topografia. Ele não tá pegando essa topografia tridimensional aqui. Ela tá deixando só essa barreira. Esse erro aconteceu comigo também na ferramenta online de IFC, tá? Mas aqui vocês já podem, ó, navegar não só ao projeto 3D, como vocês podem ver aqui, ó. A gente tem o vazadinho aqui, tá tudo certinho, né? Você pode navegar pelo projeto bacana, de uma forma bacana. Aí aqui, tá a nossa árvore de projeto. Deixa eu abrir agora aqui, estender ele aqui. e aqui está a nossa árvore de projeto. Então, tudo aqui está informado de acordo, ó. Por exemplo, o fundação, tá? O build, story, fundação. Build, story, fundação, eu ocultei, ó. Tá aqui. Vocês estão vendo aqui no canto da tela, o projeto, ele é ocultado. Se eu quero só ocultar a nossa topografia aqui, tá aqui, ó. A nossa terra, o morro, né? Caso a nossa radia fica, nossa fundação e estaca aqui, ou fundação fica, tá? Então, tá aqui, ó. Então, a gente vai puxando, vai eliminando aqui, pia de cozinha de bancada, aqui está todo o pavimento 1, ok? todo o pavimento 1. E vocês vão vendo aqui, conforme eu nomeei aqui, as nossas informações, ó, pavimento 1, que é o que a gente estava, ó, quintal, está todo o muro aqui e tal. Vamos pegar aqui, ó, esse quintal, vamos ver, identificar ele como ele está aqui no nosso blender. O quintal, ele está aqui, ó. Cadê? Ó, pavimento 1, quintal, quintal, vamos ver, cadê? Porta, grama, grama, eu acho que o quintal não está vindo aqui, a palavra é quintal, está vindo uma bancada, cozinha, churrasqueira, ele veio tudo dentro do pavimento, eu acho que o grupo aqui em si, ele, ele removeu, é, ele removeu, ele está todas as paredes do muro, está aqui da escadaria, não, vamos pegar esses do muro aqui, ó, essas são as janelas, cadê o muro aqui, essas três aqui, essa, essa, e essa, então eu ocultei elas aqui, estão aqui, ó, agora eu vou ocultar, aplicar uma só aqui, essa terceira aqui, está aqui, certinho, e o legal, e o mais curioso disso aqui, é que ele está captando também as propriedades de material, por exemplo, aqui no nosso material, tá, vamos puxar aqui, vamos dar um zoomzinho aqui, ó, nós estamos, nesse projeto, como eu falei no outro vídeo, eu estou trabalhando com o sistema SIP, que é uma painel sanduíche, usando placa cementícia, EPS e placa cementícia, tá, então ele está aqui, todas as camadas, aqui no Blender Bean, ele também está reconhecendo, puxar aqui, ó, ele também está reconhecendo, todas as suas camadas, então é importante destacar isso, porque, você pode desenvolver um projeto, em tijolo, ou de alvenaria, e tudo, e você vai ter, também as informações, é, é claro, que tem muita coisa ainda, para melhorar, como também a visibilidade, ela não está, vamos dizer assim, amigável, para você desenvolver um projeto do zero, tá, o Blender, deixa eu puxar aqui para vocês, o Blender, ele está, o Blender Bean, o plugin Blender Bean, ele está no modelo Alpha, então, qualquer, toda semana, basicamente, sempre tem uma novidade, e que, às vezes, aquela ferramenta, que funcionava ontem, amanhã, não funciona, aquela ferramenta, de dois meses atrás, que era, pô, show de bola, eles foram aperfeiçoaram, e hoje, não funciona mais, aquela versão, funciona de uma outra, que dá um realismo melhor, ou dá uma informação maior, Então, todos esses processos, acabam gerando conflitos, então, além do conflito, da atualização, você tem, também, a das questões, de ser amigável, ter uma tela amigável, comparado com o FreeCard, onde você, além de ter a adaptação do seu visual, dele lá, você poder personalizar, do melhor jeito, para o seu costume, o Blender, ele, infelizmente, fica meio engessado, com isso, então, como vocês podem ver, eu deixei ali, aquele painel, eu vejo gente, deixando propriedade, de um lado, árvore de outro, mas ainda não, peguei um acete ainda, com essa questão, da personalização visual, da interface, do Blender, mas de qualquer maneira, é importante destacar, que, a importação, e a leitura, do IFC, está sendo reconhecida, então, se por ventura, você mandar o seu projeto, você tem, esse poder, lembrando, deixa eu voltar para a tela, porque tem um detalhe, importante aqui para vocês, vocês repararam aqui, em toda a sua, seu esquema, IFC, IFC Project, IFC Site, IFC Build, IFC Build Store A, certo, esse, é a nossa, nosso segmento, nosso roteiro, de projeto, BIM, não, faça, para o projeto, para o projeto, faz o sobrado, aperta aqui, a edificação, faz nível, e pronto, não, você tem que, respeitar, o esquema, BIM, se não, ele pode, até, ler ali, no, 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 no Uplask View, no outro, coisa do tipo, mas, no Blender, ele não lê, então, você tem, que mandar, na regra, do esquema, IFC Project, IFC Site, IFC Build, IFC Build Store A, então, aqui, nós temos, os três, IFC Project, que é aqui, sobrado, orto, IFC Site, que é casa, unifamiliar, IFC Build, que é o sobrado, e, IFC Build Store A, que é a fundação, pavimento 1, pavimento 2, e, dentro dele, tem, claro, todas as nossas, é, nossas informações, por que eu falo isso? No começo, quando eu instalei, o Blender Beam, eu fui, pegar uns arquivos, antigos de Beam, né, dos cursos, e tudo, fui para ela, e não estava funcionando, aí, o que eu entendi, que era, as questões, de, formatação ali, né, a posição, do esquema Beam, então, é importante, você, respeitar, o esquema Beam, no seu, projeto, porque aí, você consegue, desenvolver, a, a leitura dele, de forma, correta, e também, de forma, mais objetiva, beleza? esse, primeiro vídeo, é um, é um, conglomerado, ainda, bom resumo, ainda, conforme, o ano, vai passando, e as atualizações, ficando mais acessíveis, ou seja, mais, na verdade, não é acessível, seguras, para que você, possa, conduzir o projeto, do zero, mais, informações, eu vou trazendo, aqui no canal, esse é o primeiro vídeo, claro, que você, comente aqui embaixo, algumas coisas, ideias, e coisas do tipo, para as questões, do Blender Beam, e também, para as ferramentas, de novidade, por exemplo, olha, eu estou mexendo, não funciona isso, me passa, que eu tenho contato, com o Dior, que é um dos desenvolvedores, do Blender Beam, até conversei com ele, recentemente, por e-mail, com essa questão, essa dúvida, que surgiu, né, que até ele, não tinha entendido, dessa questão, então, é importante destacar, esse esquema Beam, como para abrir arquivo, e agora, ir aprendendo, evoluindo, o, a novidade, o Blender Beam, assim como, o FreeCard, pode ser, uma novidade para você, que está acessando, pela primeira vez, o meu canal, e já, se inscreveu, ó, lembrando, tem mais de 80 tutoriais, gratuitos, de FreeCard Beam, aqui já no canal, e esse de Blender Beam, é um dos primeiros, então, por favor, ó, já ativa o sininho, para você sempre receber notificações, beleza? Pessoal, um forte abraço, um bom início de ano para vocês, agora começa os trabalhos de 2023, um forte abraço aí! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL